E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, eu sou o vampiro, o caçador de safado. Você entrou aqui pra saber quanto ganha esse parlamentar, não é mesmo? Todo mundo quer saber agora, afinal é o nosso dinheiro que tá em questão, não é mesmo? Pois é, o salário de aposentado desse parlamentar é de R$17.556,00. Uh, R$17.556,00. Ah, o quê? Ah, você também quer saber quantos centavos? Hum, tá bom. R$17.556,00 e R$79,00. Você acha que esse parlamentar tá preocupado com a questão da Previdência Social? Ah, 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 ah Ha, 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 ha.